Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Manda Goulart e hoje eu vou cantar a música Como Nunca Antes, da Isadora Pompeu, e eu espero que vocês gostem. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal, compartilhar com seus amigos, curtir, ativar o sininho de notificação e ficar de olho que toda segunda-feira a gente posta um vídeo novo. Então vamos lá! É, eu ouvi o sino em ar entrar E eis que ele vem com fogo batizar E vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem E vem E então vem como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes E vem E vem Como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes E vai surgir algo novo E como flecha vem rasgar o meu interior E então vem como nunca vi o antes E vem como nunca vi o antes E vem como nunca vi o antes E vem, então vem como nunca vi o antes E vem como nunca vi o antes E vem como nunca vi o antes E vem, não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe ir Sem ti, sem ti Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe ir Sem ti, sem ti Yeah Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima E aí